Olá a todos, bem-vindos ao Legendarte. A Junta de Freguesia de Montabrão para comemorar o 39º aniversário de 25 de Abril promove um tributo a Zeca Afonso pelo grupo Real Companhia no Salão Baruquial da Igreja de Nossa Senhora da Fé em Montabrão pelas 16 horas. A Parques de Sintra preparou um conjunto de atividades pedagógicas para o mês de Abril dirigidas a todos aqueles que se interessam pela natureza e a vida ao ar livre. Desde sessões para aprender tudo sobre horticultura, a workshops de abrigos para anfíbios e comodores para aves, sessões de anilhagem de aves, concertos temáticos para bebés e uma visita à vida da corte de 700. Todas estas atividades marcarão o regresso ao ar livre e à animação da primavera. Todas as atividades, à exceção das sessões de anilhagem, requerem inscrição prévia e obrigatória e têm lotação limitada. Assim, para mais informações e inscrições, entre em contato através do número de telefone 219237300 ou através do e-mail npa.parquesdesintra.pt O Centro Sotokai de Calujo vai realizar um encontro de escolas de dança, mostra de trabalhos coreográficos, na sua sede, no próximo dia 7 de abril, pelas 15 horas. Este encontro de escolas de dança vai ter a participação de várias escolas de todo o distrito de Lisboa e vai contar com mais 200 bailarinos e bailarinas com idades compreendidas entre os 6 e os 60 anos de idade. A Loja Solidária da Responsabilidade do Grupo Missão Mundo apresenta desde o passado dia 18 de março workshops de pintura em Madeira e Gesso e workshops de Ponto Cruz, às segundas e quartas-feiras, pelas 16 horas, num espaço cedido pela Junta de Frequezia, na Avenida da República, em Calujo. Todo o dinheiro engariado com estes workshops reverte a favor da atividade missionária do Grupo Missão Mundo. Para mais informações e inscrições, entre em contato através do número de telefone 9611-38788. A Casa da Juventude de Sintra vai promover uma oficina de escrita durante o mês de maio. Esta oficina destina-se ao público em geral a partir dos 14 anos e decorrerá todas as terças e quintas-feiras do mês, a partir do dia 2 de maio, às 18 até às 20. A oficina de escrita será composta por 8 módulos, em que se explorarão diversas pretendes da composição escrita, através da transmissão de noções teóricas e de diversos exercícios práticos. A participação é gratuita e os interessados deverão entrar em contato através do endereço de e-mail de jute.atividades.cm-sintra.pt O Centro Cultural Álgue do Cadaval apresenta no próximo dia 28 de março o Concerto Integral dos Quartetos de Cordas de Mendelssohn, pelo Quarteto de Cordas de Sintra, às 18h. A Companhia de Teatro Umbigo estará em cena no Centro Cultural Álgue do Cadaval no próximo dia 7 de abril, pelas 16h, com a peça Criançópolis, uma aburragem sobre a Convenção dos Direitos das Crianças.